A pandemia é porque teve muita gente que correu. Eu conheço até amigos próximos que correram no meio do furacão, não aguentaram e saíram fora. Falaram, já perdi, pelo menos não quero perder mais. Agora, quem passou vivo ali pela pandemia, cara, aprendeu demais. O meu patrimônio desvalorizou no mínimo uns 35% em um mês. Era absurdo, cara. A gente via a Petrobras cair 15% em um dia, aí no outro dia caia 10%, circuit break. Eu achei até interessante, eu vi a Luiz Barsi falando que o pai dela, o Luiz Barsi, cara, o patrimônio dele de 3 bilhões de reais na época da pandemia caiu para 900 milhões de reais. Ele parou de ser bilionário. Ele chegou a ser milionário, não era mais bilionário. E a Luiz Barsi falou, pô, eu me assustei. E olha que ela é uma investidora experiente, tá? A Luiz Barsi é investidora, é sócia de empresas grandes, experiente. Ela ficou, opa, deu um friozinho na barriga. Ela falou que o Luiz Barsi tem mania de tirar um soninho de tarde e que ele continuava dormindo, cara, que ele não estava nem aí. Por quê? Ele tem uma estratégia. Mais do que certo ele. Ele sabe o que está fazendo, ele tem uma estratégia. O cara não é o maior investidor da Bolsa de Valores à toa. Então, voltando ao que o Fabrício falou, cara, se você não está preparado para ver teu patrimônio cair do nada 30%, 40%, cuidado, então entra mais devagar, tá? Você pegar aí pessoas mais experientes, elas sabem o que estão fazendo, tranquilo, tem a estratégia definida. Agora, Fabrício, eu queria te perguntar um negócio, mudando, saindo um pouquinho de ações, mas ainda na renda variável, sobre fundos imobiliários. O que você acha desse tipo de investimento? Você gosta? E também já emendando na pergunta, você mora de aluguel, você tem casa própria e também já emenda tudo aqui? Meu Deus do céu, mas quantas perguntas são, Fabrício? Eu já esqueci a primeira. Eu repito, se for o caso, não tem problema, porque muita gente quer saber isso. Não, vou falar a primeira, então. Eu, particularmente, moro de aluguel. Ah, Fabrício, você não poderia comprar a sua casa? Posso, posso comprar a minha casa. Mas eu acho que a primeira coisa, qualidade de vida. Então, eu só volto pra casa pra dormir e todo final de semana, praticamente, eu tô na estrada ou no aeroporto. Então, pra mim, assim... Eu sei porque eu vejo bastante se viajar. É avião pra lá, avião pra cá, é não sei o quê. Fabrício só viaja. Então, pra mim, é um dormitório hoje a minha residência. Em algum determinado momento eu vou comprar a minha casa? Provavelmente. Em algum determinado momento eu vou querer receber as pessoas em São Paulo mesmo? Provavelmente, mas esse momento não chegou. E quanto mais alta a taxa Selic, né? A taxa de juros, que puxa todos os investimentos de renda fixa pra cima, mais compensa você morar de aluguel, por uma matemática básica. Se eu consigo ganhar 1% ali na renda fixa e posso pagar 0,4% de aluguel, o que você prefere? Deixar o dinheiro imobilizado num único imóvel? É uma matemática básica. Não precisa ser muito inteligente. Então, respondendo a sua pergunta, hoje, por enquanto, moro de aluguel. Só que as pessoas têm uma ideia que é a seguinte. Cara, ter imóvel é o pior negócio do mundo. Depende, às vezes é o sonho da pessoa. Ela quer ter uma casa própria. É o sonho. Às vezes você ter um dinheiro do FGTS que tá parado há muito tempo, uma das únicas formas de tirar o dinheiro do FGTS é comprando imóvel. Tem pessoas que entendem disso, compram imóvel, tipo... Ah, mas é a pessoa que entende. É amigo meu que faz isso. Eu compro esse imóvel, mas eu sei que daqui a pouco vou vender ele pelo triplo. Mas é porque ele sabe e mexe com isso. É, ele trabalha com isso. Na parada do setor, eu já comprei imóvel de leilão. Não é que eu já não tive imóvel. Já tive imóvel, já comprei, já vendi, já comprei imóvel de leilão, já fiz negócio, já fiz business. Tem que saber fazer, não é tão simples. É, não é tão simples. Porque aí vai, você tem que ir com advogado, tal, tal, tal. Tem documentação, tem taxa. Não é só o preço do imóvel. Se o imóvel não tá empipinado, se tem uma pessoa lá dentro morando. E tudo que tá muito barato, desconfia. É, então tem tudo isso. Mas assim, moro hoje de aluguel, mas provavelmente no futuro não vou morar de aluguel. Não tem problema você ter até 30% do seu patrimônio no imóvel. O que não faz sentido é você ter durante 30 anos pagando, pra no final de 30 anos você ter um único imóvel, todo o dinheiro imobilizado. É isso que não faz sentido. É o que eu falo pra todo mundo. Você acha que o Abílio Diniz mora de aluguel? Você acha que o Davi Safra mora de aluguel? O Roberto Justo, você acha que ele mora de aluguel? Esses caras não moram de aluguel. Por quê? Porque eles têm patrimônio pra poder ter casa, pra poder ter barco, e ainda ter a maior parte do patrimônio investido em ativos que geram renda passiva. Eles podem fazer isso. O que não faz sentido é essa questão emocional, e a gente cresce ouvindo isso. Quem casa, quer casa. Nem sempre, né? É, mas a maioria das pessoas falam isso. Mas hoje mudou muito, né? É isso que a gente tá querendo dizer. Hoje mudou, mas ainda tem esse conceito. O brasileiro tem essa questão do sonho da casa própria, né, Fabrício? Tem. Tem a questão do sonho. E o que o Fabrício falou é importante. Você é bem sucedido e você tem segurança, você tem um imóvel. Parede. Parede é seguro. Só que toma cuidado, pessoal, porque é o que o Fabrício falou. Você vai parcelar um imóvel aí em 30 anos, às vezes a taxa de juros que você tá pagando, você vai pagar 3, 4 imóveis no final. E detalhe, tá? Quando você fala, essa casa é minha... Não é. E ela tá parcelada em 30 anos, não é. Se você perdeu o emprego e não conseguiu pagar a tua casa, o banco, enfim, quem te emprestou esse dinheiro, pode tomar a sua casa. Então a casa é sua quando você acabar de pagar lá os 30 anos. Cuidado ao se meter em empréstimos que você não possa pagar. Fica sem pagar, se o banco não vai pegar. Não vai se comprometer com uma parcela aí de empréstimo maior do que você possa pagar. Toma cuidado, porque hoje você tá empregado, amanhã você pode não estar. Então, ouve o que o Fabrício tá falando aqui. Cuidado. Olha essa história aqui, maluco. Vou contar a história de um... Um cara que até me deve por um acaso, né? Até hoje me deve. Ó, vamos falar o nome aqui. Aquelas assim... Por um acaso. Mas enfim. Aí uma vez ele chegou e falou assim pra mim. Fabrício, eu acabei de comprar uma casa em Orlando. O cara todo endividado comprou uma casa em Orlando. Falei, pô, você tá maluco, né? Comprou uma casa em Orlando. Aí ele chegou e falou o seguinte pra mim. Olha que doideira. Falei, cara, eu comprando uma casa em Orlando, pelo menos me força a guardar dinheiro, a pagar a prestação e é uma forma de guardar dinheiro, não deixa de ser, porque senão eu gasto tudo. Aí eu parei, pensei, falei, cara, é o famoso melhor que nada. Entre não guardar nada e comprar um imóvel em Orlando, se endividar, mas pelo menos ter um ativo, hoje em dia ele até já vendeu esse imóvel. Falei, é, faz sentido. Então, se a pessoa é deseducada financeiramente, a vida dela é uma bagunça, ela não consegue guardar dinheiro, ela vê dinheiro na conta, ela tem funny kit, precisa gastar, tá na conta. E ela se endivida, ela compra um imóvel se endividando para juntar dinheiro, vou falar que tá errado? Não. É o famoso melhor que nada. Entre você gastar tudo e se endividar, comprar um imóvel, mas ter um ativo daqui 10 anos, é melhor você se endividar. Em vez de gastar com cachaça, você pelo menos paga o boletinho lá da casa. Agora, me pagar não me paga, né? Mas tudo bem. Não, é esse negócio de dívida.